Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu quero fazer um vídeo aqui de um mouse que eu peguei no AliExpress que é o Motospeed da Amor Shark M1 E olha, esse mouse, ele parece aí ser assim, um mouse interessante, né? Eu diria Principalmente aí pela sua aparência, que vai ser bem diferente do que a gente tá mais acostumado a ver que é um mouse geralmente o quê? Todo preto ou mouses brancos, né? Bom, e pra quem não conhece esse Darman Shark, vamos ver, porque eu também não conheço Ele lançou, acho que tem muito pouco tempo Ele tá na casa aí dos 270 reais, mas o que mata mesmo, meu amigo, é o frete que tá, né, saindo aí por 68 reais E vamos ver se o mouse não é uma bosta, né? Eu espero que seja bom, pelo menos E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto